Uma mãe de mantelada toda, mas olha aí, a mãe não ensinou, era só ela aceitar Jesus, tá aqui, pode chamar ele aqui, o meu amigo aqui, chamar aí você vai ver a história dessa mulher, por quê? Por que que ela não gostou de Jesus? Ela já tinha o nome, ela tava registrada, já era uma serva de Deus, tava trabalhando com saúde e paz, mas por quê? Quem criou foi uma mãe de mantelada, jogada, deixou ela aí, por conta do povo, é isso que o diabo faz, eu contei aqui dentro, o diabo de mantelou, de mantelou, de mantelou lá, família, mulher, às vezes, e daí o que aconteceu, e então aconteceu com essa mulher, e então é isso, só Jesus Cristo. Amém, te amo, pastor, isso mesmo, hein, eu vou falar com ela, trazer ela aqui pra conversar com o senhor, aceitar Jesus, tá bom? Tá bom. Um abraço, aí, para Eric TV, é pra você, aqui, o pastor Chico Crente aqui, mandando a palavra aqui na feira de um campo, ó, que legal, né, olha só a feira aqui. Olha o picolé, né, pois é, eita, é, bom dia, senhor. Bom dia, mas, ó, olha o picolé, mas, né, a gente vende aí, pois é, Eric TV é pra você, um beijo, te amo, pastor, te amo, fica com Deus.